Fala galera, beleza? Eu sou o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Bom, no vídeo de hoje estamos aqui no Pessoal, mano Nossa, começou a musiquinha aqui já, mano Deixa eu pausar a música aqui, velho, meu Deus Bom, rapaziada, eu vou ir pra canto, se pá É, acho que é a melhor opção Não sei, pra falar bem a real Aqui eu tenho que falar com o Professor Wack, né? Ah, pega-se no... O galera do chat tá me ensinando aqui, né? Então, aparentemente, eu tenho que falar com ele Pokémon E me falar pra pegar o Mudge Keep Então eu vou cair no Mudge Keep Mas o Pokémon será Fêmea ou Macho? Nossa, eu posso escolher se ele vai ser Fêmea ou Macho? Que da hora Vai ser Macho Meu professor Benz aqui, se a supermer é Pokémon Se eu clicar em Pokémon, ele vai falar o quê? Tá, não tem nada Hum, vamos ver aqui Ele veio pra minha bag? Ele veio pra minha bag Aqui está meu Mudge Keep Ah, ele tem aquele sistema de... Tem sistema de Naturi Ô, meu OBS tá fechando e abrindo meus bagulhos sozinho Se tiver alguma piscadinha na tela aí, galera do YouTube Parece que tá aí, tu falou pra vocês, hein, mano Hum, calma lá, vamos lá Temos aqui o HP dele 24+, provavelmente vai ser Boost Stone Temos os sistemas de Special Ataque e Special Defesa O que mais? Olha que bonitinho Cat B, mostra onde ele foi pego Que da hora, mano 2% a mais de Pokémon XP Que legal, mano Ah, tem um sistema de felicidade Que foi o que a gente falou no último vídeo, né Do... Do fórum Que o cara deu a ideia Provavelmente ele tirou daqui, né Vamos dar uma Dex nele? Cadê meu Mudge Keep? O malucão jogou uma Pokébola aqui no chão Alolan Ratatá Opa, eu vou aceitar, galera Foda-se Porque não é Belenonaves, não Mostra o IV? Como que eu mostro o IV? Deixa eu dar uma olhada Ah, ele mostra o dano dele Ataque SP Ataque Defesa Speed Critical Ah, aqui o IV Caramba, tem até IV, mano Eu lembro do IV só no Pokémon GO, mano Que eu joguei um pouquinho E aqui tem também Pô, que da hora Ele evoluiu nível 16 Ele não mostra se evolui com Stone ou não, né Mostra a linha evolutiva Muito legal Pô, eu achei muito louco a Pokédex, mano Me ganharam na Pokédex, velho Me ganharam 100% na Pokédex, mano Como é que jogaram aqui? Ele me jogou um Alola no chão, né Um Alola, um Ratatá Tipo Alola é que geração? É sétima geração? Que da hora, mano Porra, muito da hora Aí, que isso pra você ver O Alola Raticate O Durendo Nossa, é um Ratatá Que bonitinho Deixa eu dar uma Dex Nele Ele evolui pra Alola Raticate Ele mostra o IV Eu não entendo muito bem dos IVs ainda Então eu não sei se ele é um bom Pokémon, né Baseado só nesses IVs Então aqui nós temos Três Pokémons do nosso time Ele fica aqui nessa janelinha Aqui embaixo Temos o Alola Ratatá Temos o Alola Ratatá Temos o Alola Ratatá Aqui eu consigo trocar normal? Consigo Eu ganhei também Uma Pikachu Bag Isso aqui foi quando a gente terminou o tutorial Ganhamos também Um Adump Soul Vamos dar um O que é isso? Ah, isso aqui é para a última evolução Então eu não consigo saber o que é Até eu usar Que da hora Temos também Uma Rope Temos Old Fishing Roach Que é pra gente pescar Caruna, mano Oxe, o que aconteceu? Você deve começar com o Professor Wack Para obter esse Pokémon E escolher a sua cidade Vai ser zero E no canal do Professor Wack Eu fiz isso Não fiz não? Ah, tá Entendi Então eu tenho que terminar Essa partezinha aqui Você viu que eu consegui Parabéns, meu jovem Sim Hum, não Não Preciso dar uma Quest Uma mão com algumas coisas Pode me ajudar? Sim Eu fiz um pedido com o Pokémon Com o Pokémon de Palette Vamos ver se você é bom treinador Tá, vamos lá Bem como ele chegou Uma Wack Package Então deve ser tipo Um Pokémon FireRed? É tipo um Pokémon FireRed isso? Eu queria saber o que está escrito aqui, mano Mas tem um chat na frente aqui, velho Como que eu tiro disso? Quando eu pegar mais level Eu te dou mais poke? Não, pô Mas vai ter que fazer Uma sériezinha aqui, mano É bom que eu vou aprendendo Hum Como que funciona As trocas Eu posso trocar no meio No meio da luta Eu tenho que setar Hot Game Hum, vamos olhar Cara, eu vou tentar fazer Esse tutorial Ah, eu estou morrendo Vou tentar fazer Esse tutorialzinho aqui Pra Né Pra terminar ele Vou ver que nível Eu termino Deixa eu jogar o bom nele E é isso, cara Vamos lá Vou fazer uma timelapse Pra vocês acompanhar Essa jornadinha Ainda vai Ainda vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.